Vamos fazer o meu moleque. Quem é? Quem é? Vai ficar vivo, ligo. Mas vai ficar vivo aqui, trabalhando pra nós. Tá escutando? Pensar é fácil. Força, força. Pra onde, moleque? Eu não estou aqui. Vai lá, moleque, sai de ano. Aí, moleque. Diz pra todo mundo agora que a boca do Zapi pertence ao Zapi do que é. E a gente vai começar a vender porra. Tá escutando? 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 Se inscreva no canal. Vai ficar vivo, ninguinho, mas vai ficar vivo aqui, trabalhando pra nós, tá escutado? Pensar é fácil. Ô, 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 pra onde, moleque? Pra não, não é isso? Fala, moleque, sai de ano. Aí, moleque, diz pra todo mundo agora que a boca do Zappi pertenceu ao Zappi Quero, e a gente vai começar a vender pop, tá escutado? Fica aí, não. Fica aí, não.